Tá assistindo aí? Isso é um corte de uma live. Da onde essa live? Da onde? Na Twitch? Twitch. O link tá aqui na descrição. A gente cortou um pedaço, a gente faz a live inteira lá, mas corta um pedaço e pode tá aqui. Polêmicas, tem polêmicas. Então, assiste a live completa lá e de graça é só clicar aqui no link que tá na descrição, assiste aí e curte o vídeo. Vamos. Mas bom drible do... Não, o Luiz Henrique tava bem, cara. De novo, o Fluminense... Me surpreendeu ele não cortar de volta. Felipe, existe uma Luiz Henrique ou dependência no Fluminense? Não. Acho que não. Eu não acho. Você só pode desenvolver um pouco mais? Não, é que eu não acho. Eu acho que qualquer jogador que for bem ali na frente pode desequilibrar. Não acho que tem essa matemática que o Luiz Henrique, quando ele joga bem, o Luiz Henrique tem 50 jogos na carreira e tem uma sequência de 8 jogos bons. Não, mas então. Mas aí o meu ponto na pergunta não era nem esse, não. Meu ponto é, só o Luiz Henrique produz alguma coisa ofensivamente do Fluminense? Sem ele, cai a produção. Você concorda com essa frase? Não. No Fla-Flu teve o John Kennedy produzindo, no último jogo foi o Cazares. O John Kennedy não produziu. Ficou mexcando. O John Kennedy finalizou. A produção veio de Marlon e de Luiz Henrique, por exemplo. Ah, mas o John Kennedy produziu. Não, ele não produziu. Ele finalizou o que foi produzido. Ah, ok. Foi uma duas finalizações de primeira, pô. Foi uma duas finalizações de primeira. Mas eu não concordei com sua frase. De quê? Que se ele não produzir, ninguém produz. Ah, então. Ok. Eu acho que ali na frente é todo mundo vive de releita, de lampejos. Você queria falar relances? É. Me deu um negócio aqui. Todo mundo vive de lampejos. Mas será que... O Gabriel Teixeira já teve essa fase que o Luiz Henrique tem. O Caio Paulista já teve essa fase que o Luiz Henrique tem. Eu vou tirar o Caio Paulista, voltando só para o Gabriel Teixeira. Por esse tempo aí? Acho que sim. Esse espaço de tempo? O Gabriel contra o Caio Paulista. Vive de relâmpagos. Eu ia falar relampejos, eu ia falar isso. É, cara, é complicado. Porque assim, a Lian botou... O Luiz Henrique não está 15 jogos constantes jogando bem, gente. Pelo amor de Deus, não está. Pode fazer as contas aí que não está. 15 jogos é o quê? Um turno? Um pouco menos de um turno, né? É esse turno inteiro, praticamente, né? Você bota ali, tem jogo da Copa do Brasil e tal também. Seria esse turno inteiro. Pode olhar as notas do Luiz Henrique, você vai ver que tem nota baixa em vários jogos aí. Mas não são notas baixas. Meu ponto não é que ele está jogando bem o tempo inteiro. É de que... Os jogos que ele não joga bem, a Fluminense não joga bem. Não. A gente não joga bem nunca, né, cara? Não. Mas aí quando... Aí não faz sentido você estar falando. Não, então... Quando ele joga bem, a gente também não joga bem. Então, porra... É, não. Mas o que eu estou falando é... O que eu estou falando é de jogar bem, a produção ofensiva. Isso, assim... A gente está indo muito... Sim. O último jogo a gente teve muita produção ofensiva e ele não jogou tão bem. O último jogo foi contra o Sport? Sport, é. Ele cai muito no segundo. Ele vai muito bem no primeiro tempo, mas cai muito no segundo, né? E a gente consegue criar no segundo com base em Cazares, né? Ou seja, para curar a Luiz Henrique ou a dependência, Cazares nele, né? Não, também não. Estamos fodidos. Qual a solução, filho? Qual a solução? Não tem solução. Estou desanimado. Não tem solução. Não tem solução hoje em dia. Pronto. É isso. Tem solução. Não tem o que fazer. Agora, o cara mandou... Alguém já mandou o fio, né? Quando nem o fio dá uma opção aí... O torcedor do Palmeiras mudou aqui. Pelo amor de Deus, Fluminense. Só não inventa de ser o Bayern no domingo e depois perder todos os jogos. Não, vai ser. Claro que vai ser. Mas você é o Bayern no domingo e é o Bayern ontem também. Só que é o Bayern da farmácia Bayern daqui. O time de pelada. É isso. Felipe, alguém patrocina a gente. O Xbet. Link aqui na descrição. O que é o Xbet, Gabriel? Não sei, cara. A gente vai botar isso aqui em vários vídeos. Isso. Então me explica de novo. Essa casa de apostas vai clicar, você vai se cadastrar em 30 segundos. E se fizer um depósito, também vai fazer Pix, boleto, cartão de crédito. Não perde oportunidade, que vale muito a pena. Duvido, duvido você se cadastrar. E faça apostas com moderação. Não esquece disso. Eu aposto que você não consegue se cadastrar. Não vai. Se cadastrar aqui. Cara, 30 segundos. Clica e se cadastra. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Fraco. Você é fraco. Você não consegue. Conseguiu. 30 segundos. Já deu. Já acabou.